Alô amigo Chaguinha e todos que acompanham a crítica de Humaitá. Falando diretamente da França, neste exato momento, às 18 horas e 6 minutos, acaba de acontecer um ataque terrorista na cidade de Rambouillet, situada a 30 quilômetros da cidade da capital da França, Paris. Um tunisiano de 37 anos acaba de entrar dentro da delegacia e assassinar, a sangue frio, uma policial militar.